Doutor Carneiro, por que o transplante no Brasil é quase que metade do preço do cobrado na Europa e nos Estados Unidos? É porque, primeiro, que a nossa medicina não é tão cara quanto a americana, porque nós usamos menos materiais que são de uso simples. Nós, eles lá, em vez de fazer uma costura na mão, fazem com máquinas e isso ganha tempo, mas termina sendo muito mais caro. E, além de que os remédios lá também são mais caros. Depois nós podemos conversar sobre, por exemplo, os preços do remédio para a hepatite C. Outra coisa que faz muita diferença, infelizmente, é o honorário médico. O honorário médico aqui no Brasil é muito, muito baixo em relação aos dos países do primeiro mundo. Então, falando claramente, uma parte é honorário, que é muito defasada. A segunda é a de custo de medicamentos. E terceiro, de instrumentos e materiais que a gente usa fazer aqui com a mão e eles fazem lá rápido, com máquinas que terminam encarecendo muito. Quer dizer, na verdade, eles usam muito mais tecnologia, mas o resultado final, como eu já disse, depois de cinco anos, é exatamente igual aqui e lá. Prevenção é tudo, hein? Não esqueça. Prevenção é tudo, hein? Prevenção é tudo, hein? Amém.